Bom dia, doutora! Bom dia, e que possa ajudar? Tá lembrado de mim, tá, doutora? Estou sim, se o esposo não faz as ultrassões aqui comigo? Justamente, ela só faz as ultrassões com você desde o começo da gravidez. Isso mesmo! E a doutora errou no sexo, viu? Errei! Errou, a doutora disse que era uma menina, comprei todo o enxorval de menina, e nasceu o quê? O quê? Um menino. Eita, parabéns! Parabéns, doutora! A doutora vai ficar com esse enxorval para a senhora, porque eu já tuço a bolsa e o resto das coisas está na recepção. Ou a doutora vai me dar o dinheiro de volta? Ei, ei, bicho bonito, eu não vou fazer nenhum dos dois, viu? Oxente, a doutora errou, minha filha! Sim, mas isso acontece, rapaz! Acontece não, você tem que assumir o seu erro. Não, não tem condição, não. Nada é 100% na vida, viu? Não, minha filha! Mas você dizia que era a mocinha, a mocinha! Aqui, a mocinha, o menino, o menino! Oxente, e tu tá achando ruim? Rapaz, eu tô achando bom demais, uma mil maravilha! E o tanto que eu me achei? Aí é problema seu, meu amigo!